Quando um goleiro se destaca, geralmente é porque a equipe não foi tão bem. Esse foi o caso de Genivaldo no segundo tempo de ontem contra o 13. Mesmo assim, o Belo conseguiu a vitória e teve o caminho do bom resultado aberto por Doda. O camisa 10 botafoguense chamou a atenção no estádio Hernani Sátiro e contra o ex-clube. Com muita movimentação no meio campo, dando sequência rápida aos lances e ditando o ritmo em vários momentos. Doda ainda teve papel tático importante na cobertura defensiva pelo lado esquerdo. E mesmo tendo sido expulso de campo aos 40 minutos do segundo tempo, Doda foi o destaque do jogo de ontem em Campina Grande. Diferente só existe três, que é o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Nossa equipe é um conjunto, creio que quando o conjunto vai bem, o individual começa a sair e está saindo, o Oliveira, eu e os dois lá na frente estão conseguindo acontecer a jogada. Esperamos manter essa regularidade e manter os pés no chão para que a gente possa chegar.